E quais são as novidades, Jean? Fala pra gente desse visto novo aí que você vai aplicar. É, então, daqui a duas semanas tem um grande e famoso visto Work Holiday Visa. Dia 10, às 10 horas da manhã, abre as inscrições para o Brasil. Fala galera, beleza? Hoje estamos aí com o Rian novamente, fazendo esse apoio pra gente aí. O irmãozão já virou aqui, está aqui na área de Itauranga, né? Papamoa, trabalhando já, né Rian? Sim, graças a Deus. Conta um pouco da tua história aí, desse visto que você pegou agora aí, né? É, a gente postou recentemente o visto sazonal, que eu consegui ser aprovado. E graças a Deus já estou trabalhando, né cara? E aí tem que movimentar, fazer dinheiro, né? E quais são as novidades, Rian? Fala pra gente desse visto novo aí que você vai aplicar. É, então, daqui a duas semanas tem um grande e famoso visto Work Holiday Visa. Dia 10, às 10 horas da manhã, abre as inscrições para o Brasil. Para quem está querendo vir para Nova Zelândia legal e já com trabalho e tem... Qual a idade mesmo, Rian? Tem que ter? É de 18 até 30 anos e 11 meses. Se você tiver 30 anos, ah, não vou poder mais. Não, pode sim. Se você não completou 31, você pode aplicar. Pode aplicar ainda. Então, quer dizer, se você está nessa faixa etária de idade e tem vontade de conhecer a Nova Zelândia, é muito assim, é uma grande oportunidade que tem, né? Sim, um baita visto, né? Um baita visto que você pode começar a sua vida na Nova Zelândia, né? Pode iniciar aqui a sua vida na Nova Zelândia para poder aí estar colhendo frutos no futuro, se desejar ficar aqui até mesmo tentar aplicar para um visto, um sponsor e tudo mais. Quanto tempo demora para sair esse visto aí? Então, você, vamos supor, aplicando ele agora, no máximo em dois dias a imigração, ela te manda um e-mail falando se você foi aprovado ou não. Mas o tempo total de processamento dele é 23 dias que está aqui no site, tá? Você tem um ano para chegar na Nova Zelândia, entendeu? Você foi aprovado e já está contando não, tá, pessoal? Você é aprovado, você tem um ano para chegar. Então, se você tiver 30 anos aí, pode ficar tranquilo se você chegar com 31 anos e você ganhou o visto com 30 anos. Então, vamos supor, se eu aplicar agora, se eu aplicar hoje, mas se só quiser vir ano que vem... Sim, tranquilo. Desde que eu cheguei... Antes de dar um ano. Um ano, tá. Antes de completar um ano, então, galera, você pode... Você tem esse tempo de manobra, né? Vamos supor que você aplicou para um visto, você tem um trabalho, tá estudando, tá fazendo a faculdade, você quer terminar, você tem esse prazo de um ano para poder fazer isso aí. É, para você ver como que a Nova Zelândia é uma verdadeira mãe, né? Porque ela te dá esse gap, né, esse tempo de você se planejar e poder vir certinho, né, para Nova Zelândia. Então, Rian, quais são os documentos que a gente precisa para poder aplicar para esse visto? O passaporte, né? O documento principal, você viajar internacionalmente, né? Aham, passaporte, carteira de motorista também é importante, você trazer também não é necessário, não é obrigatório, mas é importante você, de repente, traduzir sua carteira de motorista, né? É. Ajuda bastante, de repente, conseguir um trabalho, ter uma carteira de motorista na mão. No site lá, vai ter uma parte lá que vai para você colocar o seu documento, além do passaporte. Então, a dica é, coloca sua identidade, porque se você colocar sua drive license, né, sua carteira de motorista, ela vai pedir lá a data de inspiração e sua identidade não. É só a data de expedição. De inspeição, é a emissão, tá. Então, você vai ter que colocar duas datas. Então, você coloca o seu RG, que é mais fácil, o passaporte, o RG, que é em curto tempo, né? Ah, tá, tá, tá. Aqui você vai ter que digitar, então você coloca menos coisa, né? Menos coisa, ah, tá. Entendeu agora? É um trickzinho, é um bizu aí para a galera, uma dica, para a galera que vai aplicar, é para ficar mais rápido para ele aplicar, né? Ou se você se garantir, você coloca sua habilitação e, claro, rapidinho. Vai lá e faz, né? Outra coisa que é interessante observar é no seu passaporte a sua data de validade, porque o seu passaporte tem que estar de acordo com o tempo do seu visto. Então, se o seu visto vai ser de um ano, o seu passaporte tem que estar válido no mínimo para esse ano, né? Quer dizer, se você tiver com o passaporte para vencer, faça um ovo para o outro passaporte. Porque, de repente, se rolar uma oportunidade de você ficar aqui, o seu passaporte já está pronto. Para quem está vindo para cá de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem, nunca fez uma viagem internacional, tentar trazendo menos coisa possível, tipo de comida, especialmente comida. se for embalado a vácuo, até você passa. Mas, ao mesmo tempo, você pode, de repente, ficar na imigração por causa disso, ficar um tempão esperando para os caras checarem, porque eles parecem que é droga. Quem teve um problema com o negócio foi você, não? Explicar. Xampu, você? Foi comigo. Foi com você, né? Foi, conta a experiência. Ah, resumidamente, pessoal, aí eu fui lá para a salinha, né? E a mulher, só faltou tirar o parafuso da minha mala, eu trouxe um vidrinho de xampu. Aí a mulher achou que era droga que eu estava ali. É, né? Fez vários, vários testes. Eu até falei com ela, ó, por mim, você pode levar. Você não quer nem mais xampu aí, mas... Estou com raiva dele, né? Eu estava tão puto já por causa de um xampu. Eu fiquei preso quase três, quatro horas na imigração. É mesmo, ficou quatro horas na imigração. Então, está vendo aí, galera? Está vendo aí? Por causa de um xampu. Está vendo? O My Fish ficou preso aí um tempão, entendeu? Na imigração aí, por causa do xampu. Eu, graças a Deus, os problemas não tenho, né? Porque eu só pentei para o lado esquerdo. Quem pentei para o lado esquerdo não precisa usar xampu. Como funciona, assim, quando você pegou o visto, tá certo? Você pegou o visto agora. Como vai funcionar o processo? Quanto tempo você pode trabalhar no local? Como funciona isso aí? É, segundo a imigração, você só pode permanecer no mesmo trabalho durante três meses. E se, por acaso, você quiser trabalhar na fazenda, né? Ter essa experiência que, pô, deve ser muito legal isso aí. Você estende seu visto por mais três meses. Então, ao total, você ganha um ano e... Ao total, quinze meses. Quinze meses, é. Você vai ganhar um ano e três meses. Vai ganhar um ano e três meses. Quinze meses, né? Um ano e três meses, né? Então, é importante trabalhar na fazenda porque... Ah, com certeza. Ela te dá uma oportunidade de você ainda ficar mais três meses aqui na Nova Zelândia, né? Sim, sim, sim. Então, esse é bem interessante. É uma maneira de você ficar mais também no tempo no país, né? A demanda em fazenda é muito alta também. Sim, sim. Por isso que eles dão essa forrazinha, né? Sim, sim. Pra quem trabalha mais em fazenda há mais três meses. Porque influencia isso na decisão da pessoa que quer ficar na Nova Zelândia, né? Muitas fazendas, né? A Nova Zelândia é conhecida como uma grande fazenda, né? Recentemente, o Léo fez até um vídeo também em Nova Zelândia. É, último vídeo aí. Por favor, vai lá. Assista o vídeo. Recomendo assistir, é? Recomendo até assistir. O vídeo ficou muito legal, pessoal. E aí, acabou esse visto. Qual que é o prazo que você tem pra... O que que você tem que fazer? Acabou o prazo seu do visto. Você tem que ir embora do país, né? É, você tem que sair antes de dar o tempo. O tempo, né? Se você quer ficar um ano, você tem que sair antes de dar um ano. Se você ficar um ano e três meses, tem que estar antes de dar o prazo. Um ano e três meses. Senão, dá problema. É, então... Mas é uma coisa que a pessoa pode aplicar também aqui, se vier com dinheiro, é aplicar pra estudar, né? Sim, estudar. De repente, a pessoa pode aplicar... Se você tiver nessa idade que... Assim, muitas pessoas me perguntam, gente, a respeito de estudo aqui na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um grande local, um centro de estudo pra quem quer aprender inglês. Vem gente do mundo inteiro. Só que acontece o quê? É um país caro pra estudar. E tem outra coisa. Você tem que ter uma idade limite aí, né? Eles, assim... Eles até oferecem estudo pra gente que é mais velha. Mas eles têm um certo... Não é preconceito. Eles preferem dar visto de estudante pra gente mais nova, né? Assim, a menos de 30 anos. Ou 40 anos, vamos botar aí, ano máximo, né? Quando você fica um pouco mais velho, eles ficam mais chatos pra te dar visto, né? Porque eles já sabem mais ou menos que a pessoa vem pra estudar e quer ficar também, vem trabalhar. Eu acredito que seja isso, né? Sim. Uma observação aqui também, Léo, é que se por acaso você tiver filho, pessoal, você não pode trazer seu filho. Nem mulher, nem nada, né? O visto é pra você. Simplesmente pra você, é. Então, se você tiver mulher e sua esposa tiver mais ou menos essa idade, você aplica também pra ela. Os dois. Os dois aplicam. Galera, e outra coisa que eu vou falar com vocês também. A Nova Zelândia é um país maravilhoso. É um país, assim, que me acolheu, acolheu minha filha. E eu sempre trabalhei, sempre até que ganhei bem aqui. A Nova Zelândia, como todos os países do mundo, tá passando por uma recessão. Então, não tá muito fácil arrumar trabalho de cara. Então, assim, é importante que você traga algum dinheiro, que você tenha um pouco de inglês também, que isso ajuda muito no conseguir um visto de trabalho. Se tiver uma carteira de motorista também, ajuda bastante. Então, assim, tá atento a esses detalhes, que é importante, né? Pra não ficar achando que vai chegar na Nova Zelândia, vai chegar aqui e vai conseguir trabalho. Vai conseguir trabalho, mas não tá tão fácil como era antes. O verão tá chegando agora. Quer dizer, as coisas, de repente, vão melhorar, né? Assim, pro país e, de repente, as coisas podem melhorar pro futuro próximo. Mas, no momento agora, tá bem complicado. Não tá muito fácil, não. Ah, outra coisa. A imigração, ela exige que você traga pelo menos, se você quiser trazer mais de poder, tudo bem, mas pelo menos 4.200 dólares, tá? E ela... Eles botam a exigência aqui, mas nós já conversamos com as pessoas, eles não checam isso aí. Mas eles pedem pras pessoas, pra ter um conforto, pra ter uma tranquilidade maior, trazer uma grana delas. Por que que é importante trazer um dinheiro desse também? Você pode comprar um carro. E o carro vai te facilitar bastante a vida aqui. Então, você dirigir na Nova Zelândia... Porque, Nova Zelândia, você saindo dos grandes centros, o transporte público é horrível. Então, assim, não adianta você querer vir pra cá e achar que a pé vai conseguir as coisas. Você até consegue uma carona aqui, uma carona colar. Você já conseguiu, né? Sim, sim, graças a Deus. Mas, você sabe que passa perrengue, né? Você depende dos outros, fica na mão dos outros, que não é uma coisa legal. Então, assim, se puder trazer pelo menos 2.000 dólares, 1.500 dólares pra comprar um carro, né? Sim, sim, sim. É um dinheiro extra pra comprar um carro. É importante, entendeu? Ajuda bastante. Ajuda a conseguir emprego e ajuda a trabalhar também. E outra coisa, como que a imigração pode te perguntar se você tem esses fundos ou não? Entre extrato bancário, cartão de crédito, saque bancário. Então, tudo isso aí no papel, tá, pessoal? Não na boca, né? Você tem que ter comprovado. Comprovado, é. Ou cheque, tá? Ela também aceita isso daqui. Uma outra coisa também que tá acontecendo na Nova Zelândia, pelo fato que a Austrália liberou para os neozelandeses morarem na Austrália, e com todas as garantias que um australiano vai ter, ele aplicando pra residência, tem muita gente pra Austrália. Então, esse ano, acredito, e ano que vem, vai ter muita oportunidade de trabalho. Então, pra quem quiser estar vindo pra Nova Zelândia, tem um pouco de paciência e vim pra cá, que eu falo assim, com o inglesinho, pelo menos com o inglesinho básico, pra poder ajudar a conseguir um emprego bom e poder ajudar a deslachar, né? Sim. Que você teve o problema do inglês aí, não teve? Ah, a dificuldade, pessoal. O inglês é, assim, eu tive oportunidade na vida, nunca imaginei, né? Mas, assim, tá me fazendo falta. Com certeza tá me fazendo falta, entendeu? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? E, com certeza, se tivesse com o inglês, seria outro ambiente, outras coisas, né? Não é my fish, né? E como funciona a aplicação, né? Você tem que ir um dia antes de se preparar? Como fala pra gente aí? É, você tem que entrar no site da imigração, fazer uma conta, uma conta simples, tá, pessoal? E-mail, telefone, só pra você ter, né? Pra você não fazer isso no dia, né? Porque senão vai comer um tempo. Então, faz um dia antes ou uma semana antes na conta e na imigração. Você já fez da sua ou já não? Já, 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 já fiz, já. Eu tinha que ter por causa do outro visto, né? Do outro visto, tá, tá. Tinha que ter. Só relembrando, pessoal, o visto é 455, tá? Ao total. Total. É 455 dólares. Então, assim, é o que você vai ter que desembolsar pra imigração, pagar o visto. Aí você converte aí, ou se não o editor coloca aqui quanto que dá isso aí em real. Em real, é, é, é. Porque você vai ter que ter um cartão de crédito internacional, entendeu? E qualquer coisa, você avisa o seu banco. Ah, tá, tem que ter cartão de crédito internacional, tá. Se for só nacional, não tem como, né? Aí você avisa o seu banco aí que tal dia você vai fazer uma compra grande, né? Uhum. Pro banco também não te bloquear e você acabar se ferrando, né? É, é, com certeza. Então, Rian, pra funcionar, são 300 vagas. Pra saber, são 300 vagas que eles dão aqui, né? Pro Brasil, né? Na verdade, são 299, que uma já é minha, né, pessoal? Uhum. Mas é verdade, tem que pensar assim, com certeza, né? São, 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 pessoal. Pro Brasil, infelizmente, o tamanho gigantesco do Brasil são apenas 300 vagas, pessoal. Acho que pra Argentina são 3.000 vagas, é isso? Pra Argentina são 1.000 vagas. 1.000 vagas, né? A Argentina menor que o Brasil tem. Menor que o Brasil, é. Chile são 1.000 vagas também. O Uruguai, 1.000 vagas. Sim, sim. E Brasil, só 300 vagas. 300 vagas. 300 vagas. Outra coisa interessante pra ter também, galera, é uma... Vocês procurarem aí grupo de WhatsApp, Work Holiday Visa, aqui pra Nova Zelândia, né? Você pode até Facebook, tem disso também ou não? Facebook ou WhatsApp, né? Tentar encontrar alguém que esteja nesse mesmo ritmo, né, que você. Nessa mesma temporada. Muito obrigada, porque esse intercâmbio, essa troca de informação é muito importante, né? Foi aí que eu vi essas dicas, pessoal. Tanto em vídeo no YouTube, como em blog, entre comunidade no Facebook, pessoas que já fazem isso em outros países, que não é só aqui na Nova Zelândia que tem essa oportunidade desse visto, tem em outros países também. Você que tá vindo com visto Work Holiday e quiser tá aí tentando um trabalho na Trade Staff, né? É muito, é muito importante que você já tenha mais ou menos uma noção do que você vai fazer aqui. A Trade Staff sempre tá disponibilizando o trabalho, né? Não tá, como eu falei, não tá tão fácil com o trabalho, mas a Trade Staff geralmente tá sempre disponibilizando o trabalho e como eu trabalho com eles também, né? Então, quer dizer, eles podem dar uma força maior pra vocês aí, tá certo? Então, eu vou deixar o link da Trade Staff aqui no card do vídeo, pra que vocês possam estar acessando e aplicando pra essa vaga a hora que vocês tirarem o visto Work Holiday Visa. A Trade Staff é uma agência de emprego, né? É, a Trade Staff é uma agência de emprego, né? De recrutamento aqui da Nova Zelândia, que já tá há 27 anos no mercado e sempre disponibilizando muito trabalho, especialmente na Ilha Sul, né? Que tem muito trabalho lá, né? Outra dica também, Ilha Sul é muito mais fácil conseguir trabalho, apesar do frio, tudo bem, mas se você for chegar agora, vai chegar no verão, então quer dizer, não vai passar tanto perrengue no frio, né? Sim. Então, mas a região de Christhurst, Queenstown, sempre tá precisando de gente, especialmente na área de hotelaria e de construção civil. Então, se você tá vindo pra cá, fica antenado pra ir pra Ilha Sul, que as oportunidades de trabalho lá são muito maiores e a oportunidade também de conseguir um sponsor também é muito maior. O sponsor é uma empresa que vai te dar o visto, né? O de trabalho, se eles gostarem de você. É um patrocinador, né? É um patrocinador, né? Outra coisa também que você estava comentando aí, né? Fala pra gente aí sobre ter dois... só pode ter tido um visto do Worker by Visa, né? Aqui na Nova Zelândia só pode ter aplicar uma vez. Então, se você já aplicou, meu amigo, já dá a vaga pra outra. Mas vamos supor, se você aplicou e não conseguiu, você pode aplicar no que vem? Pode, né? Pode, pode. Pode, com certeza. É só pra quem já aplicou e já conseguiu o visto, o Worker by Visa, não pode aplicar de novo. Você tem direito de só um, o Worker by Visa, quando você conseguir o vício, é aquele e acabou. Nunca mais tem direito. Tem aquelas pessoas que vêm e acabam não gostando e tal e... Pô, vou embora. Beleza, você vai embora? Show! Mas nunca mais você consegue vir com esse visto pra cá. Isso, é. Quando vier pra cá, venha com certeza, né? Venha com certeza que vai passar um perrengue, mas no futuro próximo pode ter bons frutos aí. Então, é isso aí. Então, aproveita a oportunidade, pra quem quer mudar de vida e pra quem quer vir morar na Nova Zelândia, a oportunidade é essa de começar bem. Tamo junto aí, novamente aí. Obrigado por estar acompanhando o canal. Não deixe de dar seu like, comentar aí. E compartilhar o vídeo também, pra poder, o vídeo tá aí circulando em mais locais, ajudar as outras pessoas que queiram vir pra cá. Valeu! Valeu! Até mais aí, galera. Obrigado, Léo, mais uma vez aí. Tamo junto aí. Valeu! Boa sorte, irmão. Boa sorte aí. Valeu! E vai dar tudo certo. Vamos lá. Mais uma vez vai dar tudo certo. Valeu! Tchau! A CIDADE NO BRASIL